E ó, meus amigos, antes de vocês assistirem esse vídeo, diquinha do Croizão, cara, eu sei que você é aquele cara que, porra, no dia a dia é mais objetivo, não quer ficar 3 horas no seu guarda-roupa escolhendo roupas, e sei também que você pode ser aquele cara que gosta daquela parada mais básica, porém, estilosa e confortável, e você já sabe que esse combo todo só tem lá na Insider, rapaziada, a Insider tem roupas de vários tamanhos diferentes, lá os caras tem camiseta, lá os caras tem bermuda, meia, shorts, e até mesmo blusa pra todos vocês aí de vários tamanhos diferentes, tá bom? Cara, conforto, ó, delicioso, peças leves, e cara, é o que a gente preza, né, peças bonitas, aquele pretão liso, aquele branco, sem muita informação, são roupas que eu particularmente gosto muito, e é o seguinte, uma dica de ouro pra você, meu amigo, cara, escuta só essa aqui, durante todo o mês de março, o cupom 15, vou repetir, meu amiguinho, o cupom 15 que tá aparecendo pra vocês na tela agora, vai garantir pra vocês um desconto de 15% em todo o site, veja bem, vai somar também com as promoções que já estão no site, cara, podendo chegar assim até 38% de desconto, vou repetir, rapaziada, utilize o nosso cupom 1515 pra você ganhar 15% de desconto em todo o site, em toda peça que não tenha desconto, e caso aquela peça já tenha desconto, você vai somar os 15% com o desconto que já está naquela peça. Então é isso aí, meu amigo, não perca tempo, vá agora lá na Insider, garanta já a sua roupa, ó, pretão liso, eu uso, tô falando pra vocês, cara, recomendo demais, peças de alta qualidade, várias tecnologias aí no seu tecido, e com certeza, lá na Insider, você vai encontrar o que você está procurando, meu amiguinho, ó lá lá. É isso aí, rapaziada, ó, estamos aqui direto do CT do Corinthians novamente, e hoje a gente vai acompanhar aí um pouco do treino do time, né, a gente sabe agora que a gente teve uma longa janela aí pra esse time treinar, então o Antônio vai conseguir pegar esses jogadores e implementar, né, o que a gente espera aí que esse time apresente nos próximos, na sequência da temporada, né, cara, a gente vai ter agora a Sul-Americana, que eu já falei pra vocês, eu acho um campeonato muito merda, mas da grana, da classificação pra Libertadores, enfim, tem todo o contexto aí, eu só acho que é um campeonato muito merda, que você tem que ter fracassado de alguma maneira pra poder estar nele, tá? Bom, hoje a gente vai acompanhar os treinos aqui, então, tudo que eu puder pegar de imagem, eu vou colocar aí, o Fernandinho vai colocar pra vocês verem, e é isso daí, vamos nessa! Música É isso aí, rapaziada, vocês estão vendo aí, o pessoal da comissão já está ali atrás, daqui a pouco vai rolar um treino do Coringão, tá bom? Então, aquele treinão pra colocar a galera em dia, né, a gente sabe que o português precisava desse tempo, dessa janela, né, que a gente vai ter agora, foi eliminado do Paulista, tentamos até o final, não deu, faz parte, a gente tem 30, né, então tá tudo certo, a gente pode ser eliminado aí, os caras vão ter que correr atrás, agora tá ali, como vocês estão vendo, o Portuga já está passando treinamento, né, e daqui a pouco os jogadores chegam a campo aí, e a gente volta pra falar com vocês. Música 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 E aí galera, o homem, hein? Rodrigo Garro E aí, Buena E aí, mano Caralho, do tamanho do... Ele perto do Gustavo Panão Ele não é porque foi, na minha mão E aí, galera, ó Os goleiros treinam separados, né? Lá atrás, ó, aqui A gente consegue ver o Carlos Miguel O Cássio Eles treinam separados Lá no canto, ó Agora vocês vão conseguir ver melhor, né? Os goleiros Então, o Cássio no gol agora O Carlos Miguel à esquerda aqui E aqui Jogadores de linha, né? Treinando em separado, obviamente Outro jogo Então, quem tem curiosidade aí, dúvidas É assim que funciona Daí o homem, ó Mateusinho, Mosquito Com o homem lindo Vem lá Vem pra cá Coronado E Bidu De volta aí Então, agora sendo Novamente aproveitado Tava parado, né? Voltou Espero que não faça aqueles pênaltis Ridico O que ele fazia Quebra Tava parado Ventura E aí Vem pra cá Vem street 率 de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, rapaziada. Então, essa foi a cobertura do treino do Corinthians de hoje, tá bom? A gente tentou pegar todas as imagens que deu, agora tá finalizando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto e vai, Corinthians! É isso aí, rapaziada. Então, esse foi o dia. O dia não. Na verdade, um pedacinho da tarde aqui no CT do Corinthians. Deu pra ver muitas coisas, tá? Então, nós vimos que o Palácio não estava em campo. O Romero também não estava em campo porque está servindo a seleção do Paraguai. Nós não vimos também aí o Maicon e o Fausto Vera, tá bom? Alguns jogadores que não apareceram. Fora isso, tivemos algumas novidades, tá bom? A gente viu o Paulinho em campo, o Coronado também em campo, que teve uma lesão, mas já estava treinando com o restante do grupo. Então, a gente deve ter algumas surpresas também. Sabe quem? Bidu, meus amigos! O Bidu, posta ou não, está treinando junto do elenco. Ó, foi o vídeo do décimo. Espero que vocês tenham curtido aí. É sempre muito legal trazer pra vocês aqui a experiência de estar aqui no CT, passar mais perto os treinamentos. Foi um curto espaço de tempo que a gente podia gravar. 30 minutos de treino e nem é aquele treino rachão. É treino individual, jogador ali, dupla com dupla, enfim. E quando eles partiram pro campo pra ir fazer aquele treino, mas aí a gente não pode gravar. Bom, é isso aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Esse aqui é o décimo. Vai Corinthians! E logo, logo, ó, tem muita novidade aí, hein? Valeu!